a lição 7 a sugestão hipnótica e seus efeitos método geral para fazer cessar os efeitos de uma sugestão a sugestão hipnótica e seus efeitos o discípulo deve ter notado os grandes efeitos da sugestão nas experiências hipnóticas contudo faremos algumas observações a este respeito por meio da sugestão não só é possível produzir toda espécie de ilusões e alucinações nas pessoas adormecidas mas também curar um grande número de doenças e de maus hábitos para agir com eficácia na realização de uma sugestão é preciso fazer nascer no espírito do paciente o desejo de realizar a sugestão mostrando-lhe que isso lhe é agradável ou necessário para seu bem-estar o nosso cérebro compõe-se de duas partes uma que analisa tudo o que recebe do exterior e outra que é destinada a executar as ordens dadas pela parte superior quer estas partam da própria pessoa quer de outra no hipnotismo a parte superior está adormecida e a parte inferior aceita as ordens que lhe são dadas pela parte superior de outra pessoa contanto que essas sugestões não sejam contrárias a consciência do paciente certos hipnotizadores pretendem que se pode fazer alguns pacientes reconhecerem dívidas que não fizeram e assinar em documentos relativos a elas forçá-los a se suicidarem sugerindo-lhes o roubo ou o assassinato é verdade que é possível fazê-lo mas devemos observar também que estas coisas sucedem diariamente sem que as pessoas que as praticam tenham recebido qualquer sugestão hipnótica as experiências de sugestões hipnóticas feitas por lejo a provam somente que quando o operador é de honestidade absoluta o paciente se abandona completamente em suas mãos e aceita qualquer sugestão dada por ele se porém o hipnotizador quiser servir-se realmente da sugestão hipnótica para fazer executar um crime ou um ato repreensível não poderá ser honesto e o paciente recusará a não conseguir a sugestão não é necessário dar uma sugestão criminosa para que haja recusa da parte do paciente basta dar-lhe uma sugestão contrária a sua consciência e as suas convicções o inconsciente do hipnotizado não pode praticar uma coisa contrária a sua consciência porque esta reage a qualquer sugestão que a contraria e esta sugestão ainda não foi resolvida pelas escolas oficiais do hipnotismo para a escola de nantes o paciente perde a responsabilidade a consciência do ato que vai fazer ao passo que a escola de salpetrier afirma o contrário isto é que o paciente não perde de todo a consciência a verdade é que isto depende do seu estado de consciência quanto mais desenvolvida for a consciência do paciente e mais perfeitas forem as suas faculdades superiores maior será também a sua liberdade individual e sua capacidade em resistir as sugestões dadas quando o super consciente está por assim dizer adormecido o inconsciente realiza tudo o que nele se acha registrado repete amplia as imagens que nele foram gravadas mas querendo que realize uma coisa não registrada a sugestão fica sem efeito isso foi bem compreendido por um ator quando disse que para conquistar o amor de certas mulheres é preciso desenvolver-lhes o sensualismo de fato se sugerirmos a uma pessoa que deve fazer uma coisa da qual não tem noção alguma ou tem uma noção muito vaga e ela não nos pode obedecer porque o seu inconsciente é incapaz de descobrir a relação que há entre a ideia sugerida e o movimento a fazer por essa razão seria muito difícil sugestionar uma pessoa que não pudesse distinguir o bem do mal um dos meios para fazer o paciente aceitar todas as espécies de ideias é procurar apresentá-las de tal modo que não estejam em contraste com a sua consciência porém esta operação exige muita tática e um conhecimento perfeito da natureza do paciente o doutor lié joa querendo provar que é possível obrigar o paciente a cumprir toda espécie de ordens adormeceu um homem de muita honestidade e perfeita moralidade sugerindo lhe que pegasse de um revólver e fosse a casa de um negociante abrisse uma gaveta e tirasse todo o dinheiro que ali se achava o professor lié joa diz que o paciente executou as ordens e só se enganou num detalhe em vez de pegar um revólver levou uma pistola porém objetaremos que o paciente apenas executou uma ordem que lhe fora dada sem contrariar a sua consciência pois não lhe foi dito para tomar o revólver a fim de matar o negociante e roubar-lhe a caixa se muito acelerados empregam com resultado hipnotismo para o mal é porque encontram pacientes inclinados ao mal e sabem disfarçar suas sugestões de modo que não choquem a consciência deles com efeito a paixão é dominante em nós todos temos o nosso lado fraco e é por meio dele que o hipnotizador mal intencionado nos poderá levar a cometer atos que nos repugnam de fato é coisa verificada que na exageração de suas tendências e qualidades um homem é sempre fraco daí resultam os perigos reais da hipnose e da sugestão efetivamente conhecendo o nosso lado fraco o operador nos tira imediatamente todo o meio de defesa esses perigos são ainda aumentados pela possibilidade de influir sem que seja necessário adormecer a pessoa e sem que esta desconfie da influência do hipnotizador porém embora todos sejamos mais ou menos influenciados de um modo positivo por outro lado poucos são os operadores que terão a paciência de agir durante muito tempo e há algum tempo querendo colecionar fatos experimentados para este tratado empreendemos diversas experiências de sugestão mental entre as quais relataremos a seguinte um dia em que nos nos achávamos parados uma calçada observamos na nossa frente a uns três metros de distância um indivíduo que nos pareceu facilmente impressionável veio-nos a ideia de experimentar os efeitos da sugestão mental e como desconhecido se achava com as costas voltadas para o nosso lado fixamos na nuca nossa essa sugestão foi dada como se partisse do próprio cérebro do paciente e pode ser traduzida mais ou menos por estas palavras olha para trás não vês aquela pessoa que está atrás de ti repara bem tu a conheces um pouco em contraste um dia numa ocasião em que te achava muito apurado lembra-te ela te era desconhecida mas vendo o teu estado teve tanta compaixão que te emprestou cinco centavos e até agora que vergonha não sabes reconhecer restituí-lhe o dinheiro continuando estas sugestões quase um quarto de hora vimos o paciente se voltar para o nosso lado por a mão no bolso e tirar daí a carteira abri-la pegar uma nota de cinco centavos vimos-lhe o número e se aproximar de nós neste momento rompemos a corrente desviando nosso olhar e mudando de pensamento com efeito tínhamos realizado nosso objetivo e não queríamos ter responsabilidade levando a experiência para diante se demos as sugestões por e desta forma é porque o indivíduo nos pareceu ser de um caráter sensível amável e bondoso os resultados obtidos deram razão ao nosso juízo por mais incrível que pareça ao discípulo esta experiência afirmamos-lhe positivamente que pode realizá-la contanto que encontre uma pessoa impressionável e saiba dar as sugestões observaremos que para dar maior energia sugestão é necessário fazer uma imagem bem clara dos atos a realizar e não basta pensar somente nas palavras que os indicam este indivíduo era impressionável de um caráter afetuoso e amável e portanto inclinado a reconhecer os seus favores recebidos nada mais fizemos do que exagerar-lhe as tendências se porém quiséssemos ordenar-lhe uma coisa em desacordo com a sua natureza não obteríamos resultado algum é por essa razão que por maior que seja o poder da sugestão sem o conhecimento da natureza do paciente e ela dará pouco resultado todos os hipnotizadores que conseguem influir à primeira vista sobre um paciente tem intuitivamente conhecimento da natureza deste mas o verdadeiro adepto estuda a pessoa pelas formas do rosto e da mão obtendo assim um conhecimento positivo do caráter da mesma método geral para fazer cessar os efeitos de uma sugestão e em primeiro lugar previne-se o paciente do que se vai fazer disse por exemplo agora vou restituir-lhe o uso da palavra depois afirma-se que apenas seja dada a ordem o paciente recobrará o uso da faculdade momentaneamente suspensa apenas eu como diga 5 o senhor poderá falar sem dificuldade em terceiro lugar chama-se a atenção do paciente dizendo-lhe vou contar até 5 e o senhor vai falar um dois três quatro cinco pode falar ao dizer 5 é bom bater palmas ou fazer um passe rápido de baixo para cima a maioria dos pacientes desperta por esta forma a calma porém alguns que não ficam completamente livres da influência hipnótica em presença de um paciente que ao ouvir dizer 5 bem a entender que não pode falar ou mover-se o estudante não deve perder a calma este fato não tem gravidade alguma e nos primeiros ensaios alguns pacientes o simularão para desembaraçá-lo é pois necessário admitir essa possibilidade no caso porém em que o paciente não volte ao estado normal pela sugestão o estudante lhe dirá que o impressionou muito e deve desembaraçá-lo desta influência em seguida fará alguns passes de baixo para cima dizendo-lhe ao mesmo tempo que os seus músculos se vão afrouxando e que volta pouco a pouco ao seu estado normal estas sugestões bem dadas são bastante para que dentro de alguns minutos o paciente esteja completamente livre da influência hipnótica não há nos anais do hipnotismo caso algum em que o paciente tenha resistido a este processo de desipnotização e podemos afirmar pelas nossas experiências que só este método basta para fazer cessar a influência hipnótica sobre qualquer paciente por mais difícil que seja o caso é verdade que às vezes isto exigirá algum tempo e será preciso uma meia hora para se obter resultado completo mas a eficácia do processo é comprovada sempre e passaremos agora algumas experiências sugestivas da hipnose leve depois de alguns ensaios o estudante poderá realizá-las também com pacientes no estado de vigia